E esse eu sou Pra onde dentro eu vou na porta Abre, rei, rei Não se perdoe porque vai derramar Vai encher você Ó o seguinte Dá o seguinte, dá a mão essa pessoa que tá perto de você aí Tá bom, tá bom Não pare de glorificar Deus Não pare de glorificar Deus está aqui A perda dele dá glória, ele vem forte É o único que ele vai dar o que você pode Isso aqui é uma conexão de vida Que tá vindo do altar E vai encher a igreja Palavra, palavra, palavra Eu prometi isso nessa noite Que Deus me entrega a mão A mão sobre esse lugar E será o marco dessa história A água cheia da palavra Se trabalha, eu vou contar até três Você vai soltar a mão desse irmão aí Que é um mão ao chão Soberá para os céus E se rasgar nesse lugar Vem para ter gostado desse lugar aqui Você tá pronto aí, não? O que você vai fazer, então? Você só vai na glória Você só vai na glória Não cante-se agora É só gritos de glória Vamos ver lá Começa a glorificar aí Isso Glória, glória Glória Eu vejo o que você tem que ser no Espírito Santo Eu vejo o que você tem que ser no Espírito Santo Eu vejo o que você tem que ser no Espírito Santo Olha aí, já começou Já começou Já começou Eu vejo o que você tem que ser no Espírito Santo E assim eu sou O que você tem que ser no Espírito Santo É no Espírito Santo Pra ser no Espírito Santo Você é no Espírito Santo Ei Eu não quero Você é!" Você é glória Você é glória Você é glória Você é glória E assim eu sou A do de dentro A do de dentro É um pouco mais É um pouco mais É um pouco mais e meio A do de dentro É um pouco mais A do de dentro É um pouco mais Levante as suas mãos E vai ser E é um pouco mais E é um pouco mais Cheio, cheio, cheio Cheio da glória de Deus E é um pouco mais E é um pouco mais E é um pouco mais É um pouco mais E é um pouco mais Amém. Amém. Assistiu? Tem ministérios que estão renovados aqui, ó. Amém. Tem gente que passou por aquela porta ali pensando em desistir. Dizendo eu acho que eu vou entregar meu... Eu acho que eu vou entregar meu ministério. Eu não acho que eu vou entregar meu ministério. Mas Deus preparou essa festa. Deus preparou esse ambiente pra dizer pra você... Não é hora de parar. Não é hora de desistir. É a única a se fazer. Vale aqui pra mim. Deus manda um recado pra algumas pessoas aqui. Você tá pensando que eu não vi. Mas eu vi você chorando e me procurando. Perguntando... O que que vai ser de mim? Senhor, o que que o Senhor quer de mim? Deus já tá respondendo. Eu quero que você vá... Faça discípulos. Matize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu e eu serei contigo até o fim. que eu quero que você vá! Eu e eu e eu... Amém! Amém. Amém! Amém. Faça o seguinte, se acerta no seu lugar, por favor Não converse agora Pimenta que eu já encerro Feche os seus olhos, por favor, agora é você e Deus Eu estou deixando esse tempo Porque Deus pode falar do barulho As mãos erguidas, as pessoas caindo Feche os seus olhos, por favor Mas tem hora que Deus para tudo E vem como uma brisa só Tem pessoas aqui que precisavam desse momento Deus parou tudo agora Só para dizer, filho ou filha Eu nunca te abandonei Filho e filha Ah, como eu te amo Deus parou tudo para dizer Para mostrar o ministro, para mostrar O quanto ele te ama Receba desse amor agora Você que entrou aqui chateado, ferido Receba a alegria do Senhor Só nesse momento Receba forças do Senhor Talvez você seja o único que crê em Jesus na sua casa Mude a sua percepção agora Mude a sua percepção agora Ah, Senhor, eu sou o único que pode estar aqui na minha casa Sem entregar Sem conhecer Jesus Todo mundo aqui não conhece a Jesus Só eu conheço Mude a sua percepção Deus te plantou ali para fazer a diferença Sua família Sua família será salva Só não entenda Só não entenda O diabo e despreze-o Ter ouvidos a voz do Senhor que diz Quem mandou largar a rede 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 Deixe o Espírito Santo Deixe o Espírito Santo falar com você Deixe essa oportunidade para Deus falar com você Essa canção eu não sei quantas vezes você já ouviu ela Mas eu não sei quantas vezes você ouviu o Espírito Santo cantada para você A bala aba cheia da bala abaixo Ministra Espírito Santo sobre nós Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças desanimado Decidindo apagar tudo E parar Olha aí Deus conhece a tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo Mesmo que seja difícil Ele diz Não pare Ele perdoou Colhe todas as suas lágrimas E uma noite Falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar E eu Olha aqui pra ser só em mim Meninas, a dança profética Vocês já são usadas pelo Senhor Mas vocês vão ser usadas mais ainda Ministra sobre eles Coloca a mão sobre o ombro de cada um aqui Eu profetizo É o Espírito Santo Que vai colocar a mão no Senhor Vai Espírito Santo Vai Quem mandou na cara A rede Quem mandou o seu ar O mal de mar Vamos Vamos Espírito de ousadia Somos vocês Hoje é o dia de vocês Sejam usadas Quem mandou o seu ar O mal de mar O mal de mar Me disse que Deus te mandou O mal de mar O mal de mar Eu vou te dar O mal de mar Digo Eu vou te dar O mal de mar E meu Chico Eu não vou te dar O mal de mar Eu sou pentru E você ok É pior E se pode Para o mar Pegue a tua mente De morte Para o knight Oh Eu vou te esperar Eu vou te esperar Eu vou te esperar